Planos frustrados Dias nublados Me pergunto porque foi que eu sonhei Mar agitado, tempo fechado Já não faz sentido as rotas que tracei Mas o dono deste mal Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei Está me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha rota é livre E altera o caminho Que dá rumo ao barquinho E assim me guiará A um lugar seguro Acalmaria Tenho a promessa De quem não erra E do outro lado Sim, eu chegarei Não estou sozinho Tenho comigo A quem nada lhe resiste Pois é rei Se o dono deste mal Se o dono deste mal Também é teu dono Ele não te abandonou Eu sei Está me ensinando Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Tua rota Ele vem E altera o caminho Que dá rumo ao barquinho E assim te guiará Ao lugar seguro Acaum Maria Acaum Maria Acaum Maria Acaum Maria Legenda Adriana Zanotto